A Música do Dia Olá amigos e amigas, esta edição da Música do Dia eu fui assim revirar no fundo do baú como normalmente faço. Estou preparando um podcast com o melhor de Bert Becker para quem não conhece, Bert Becker, cantor e compositor, foi um ícone nos anos 60 e 70 principalmente mas ele continuou a sua carreira brilhantemente compondo e cantando e hoje ainda vivo aos 81 anos de idade continua produzindo. Gravou sucessos nos anos 80 principalmente e o forte, as melhores canções estão na década de 60 e 70 esse podcast logo logo estará no ar no meu blog sobre o Bert Becker mas hoje, revirando o baú, eu encontrei um dos seus primeiros sucessos da década de 60 que compõe um dos primeiros álbuns dele, que é o Reach Out. A música se chama A House Is Not A Home Uma Casa Não É Um Lar e como a letra é engraçada e interessante, eu resolvi traduzi-la para vocês então vocês terão a legenda com a tradução em português das palavras de A House Is Not A Home então vamos curtir o Bert Becker, que canta e toca ao lado de uma das suas melhores parceiras que acompanhou durante muito tempo a Dusty Springfield então vamos curtir Dusty Springfield e Bert Becker, A House Is Not A Home A chair is still a chair even though there's no one sitting there but a chair is not a chair but a chair is not a house and a house is not a home when there's no one there so hold you tight and no one there you can't face goodnight a room a room is still a room even though there's nothing there even though there's nothing there but a room but a room is not a house and a house is not a home when the two of us when the two of us are far apart and the one of us has a broken heart now and then I call your name and suddenly and suddenly your voice again but it's not a crazy game when you're in tears darling have a heart don't let one mistake keep us apart I'm not meant to live alone turn this house into a home when I cry to stare turn the feeling oh please be there still in love with me I'm not meant to live alone turn this house into a home when I cry to stare turn the feeling oh please be there still in love with me still in love